O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, acaba de tomar uma decisão importante sobre as condenações do ex-presidente Lula determinadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu vou ler aqui as informações que acabam de ser divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia e Instituto Lula. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal. Há quem caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados, é o que diz a nota. A decisão atinge o recebimento de denúncias e de ações penais. Com essa decisão, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. Eu vou ler novamente, para que fique bem claro, a decisão do Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Luiz Edson Fachin, o relator. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça do Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do DF, a quem caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Essa decisão atinge o recebimento de denúncias e de ações penais. Com a decisão, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. Você terá claro todos os detalhes ao longo da programação, a qualquer momento e no Jornal Nacional. Até já! O que é o ex-presidente Lula da Silva?